Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, olha só, eu tenho aqui uma grande oportunidade para você ganhar dinheiro, é isso aí, muita gente já está ganhando dinheiro aí com o nosso plano da Download MMM, é isso, nossos serviços e produtos digitais, então vamos lá, VIP 50, primeiro nível, matriz de 3, paga 50, recebe 150, repassa 100, lucra 50, ou seja, os 50 reais que você investiu, você já recebeu de volta, nível 2, matriz de 9, paga 100, recebe 900, repassa 400 e já tem um lucro de 1.800 de 500 reais já do segundo nível, no terceiro nível 27, matriz de 27, paga 400 reais, recebe 10.800, repassa 50 para fazer o novo ciclo e aí lucra 10.750 reais, então é isso aí, o primeiro nível 50 reais, terceiro nível, segundo nível 100 reais, terceiro nível 400 reais, vai receber no segundo, no primeiro nível aí, depois vai recebendo aí os 150, 900, 10.800, um total aí de 11.300 reais, e ainda tem mais, temos o nosso plano VIP 100, né, primeira matriz aí de 3, né, primeiro nível, matriz de 3, paga 100 reais, recebe 300, repassa 200 e lucra 21.500 reais, já recebe de volta os seus 100 reais que foi investido, no segundo nível, matriz de 9, paga 200, recebe 1.800, repassa 800 e já lucra 1.000, isso é 1.000 no centro do investimento, matriz de 3, equilíbrio 27, nível 3, paga 800, recebe 21.600, repassa 100, lucra 21.500, e é isso aí pessoal, né, aí ó, primeiro nível 3, segundo nível 9, terceiro nível 27, 100, 200, 800, eu sei que no final 22.600 reais, seja um empreendedor de sucesso, juntos somos mais fortes, e eu quero mostrar aqui pessoal o seguinte, é o fluxo de pagamento aí, a nossa download de MMN do primeiro de janeiro de 2021, a 7 de setembro de 2023, então são 2 anos e 8 meses de superação e sucesso, a download já pagou de conta a conta em 2 anos e 7 meses, 820.295 reais, um total aí média de 37.286 reais por mês, nós temos outros planos aí, o plano bônus já pagou 180 mil, flash 191 mil, prata 241 mil, VIP 50, 143 mil, VIP 100, 28 mil, VIP 5, 33 mil, então é isso aí, tá esperando o que para fazer novos cadastros e também trazer todas as suas famílias e amigos para download nmn.net, vamos lá, entre em contato conosco e junto-se ao nosso grupo. Tchau, tchau, tchau.